Música Tu és a minha luz, a minha salvação E a ti, te enredei Se a meu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nas abenrei Música Tu és santo, ó Senhor Eu te ouço 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 Aleluia Eu te ouço 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 O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Eu nada me virei Em frente eu irei Pois eu sei que me prestás Que um dia mudarás O céu pra nos custar Pra sempre reinarás Aleluia só Em te glória eu Meus almas me virei Em frente eu irei Pois eu sei que me prestás Que um dia roubarás O céu pra nos custar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Para lá na hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para lá na hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para lá na hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para lá na hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Senhor 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 Jesus